Abertura Pessoal Vocês entendem? Essa roupa é gentil Tá? Ai, que isso! Vou deixar por aqui, hein? Não vai, não vai, não vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Cinco e... Assim, avante Não vai, vem Assim,چo é Quinde Vem, vence Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gente, o que é isso? Quanto tempo se segura? 2 minutos 2 minutos Olha! Vamos lá! 2 minutos Todo mundo a perto de vocês Hola! Deixem-se Mais que sois-y 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 Qu'est ce que t'as fait? T'as fait-il? Je veux voir qu'il y a fallu C'est ici Não, 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 não O que é isso? 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 O que é isso?